Esse meu choro Esse meu choro é muito doído Me corta a fala e tapa os ouvidos Me fere os olhos com o vidro moído Sangra esse coração Sangra esse coração Esse meu choro é o choro das águas Que lava as telhas, que rola nas calhas Que pinga nas picas E deságua da gente Afoga esse coração E deságua da gente 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 A CIDADE NO BRASIL